Jogada do Santos pela esquerda, Léo toca para Neymar e tenta a tabela e a zaga corta. Neymar vai aparecer de novo, ele rola para o Arouca, daí para o Marquinhos, de bola bonita do time do Santos, a bola chega até o Léo, bate rasteiro para fora. Valdívia vai receber e deixar o Kleber de frente para o gol, para acertar o ângulo e fazer Palmeiras 1 a 0. Visitante abusado é o Palmeiras, hein? Saindo na frente mais uma vez, a ajeitada do Valdívia e o chute no reflexo do Kleber para achar o ângulo. Palmeiras 1 a 0. Mais uma vez o Neymar, começando a jogada do Santos. O Alan Patrick tenta o chute, para a boa defesa do Deola. O Palmeiras quando chegava era perigoso. Você vai ver o Vitor arriscando de longe e a bola acerta em cheio no travessão. No detalhe para você, o belo chute do Vitor. Olha o Neymar de novo. Jogada pela direita, ele cruza e o Deola espalma. Marcos Assunção afasta o perigo para o time do Palmeiras. O chute agora vai ser do Alan Patrick. Bola desvia do meu conterrâneo Danilo e tira do Deola. Aí a comemoração do time do Santos. Esse que não é o meu conterrâneo não, o Danilo que é o meu conterrâneo é o do Santos. E esse que esbarrou na bola foi o do Palmeiras. O gol contra do Danilo, tirou de biquinho, o Deola estava na bola. Marcos Assunção de longe. Obrigando o goleiro a defender em dois tempos. Cobrança de falta do Santos, Edu Dracena. Estava livre, hein? Mas não conseguiu se posicionar para cabecear. Andou por cima do travessão. E encerrando os nossos melhores momentos, mais uma vez, participação do Neymar. Ele corta para dentro e chuta para a boa defesa do Deola.